No capítulo 224 de Jujutsu Kaisen, o Satoru Gojo enfrenta o Sukuna e eles estão tendo um aquecimento, onde nenhum dos dois usou um grande poder ainda, mas ficou testando a habilidade do seu oponente. Até que em certo momento, o Satoru Gojo decidiu colar o Sukuna na parede. Muita gente então ficou, ué, mas peraí, que poder é esse? E é isso que eu vou responder no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E se você não conhece meu canal, eu falo de Jujutsu Kaisen aqui, então se inscreva porque essa é uma obra que eu sei que você curte. E também clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu lançar aqui, beleza? Dito isso, vamos ao conteúdo. Primeiramente, enquanto o Satoru Gojo e o Sukuna estavam trocando socos, o Satoru Gojo estava usando a sua manipulação do espaço. Flutuou perto do chão e com um movimento de braço, ele forçou o Sukuna contra a parede. Continuando essa pressão, o Sukuna chegou até mesmo a atravessar duas colunas e atravessou completamente aquela estrutura em que ele estava sendo esmagado. A primeira coisa que a galera começou a pensar é que isso daí foi o vermelho, que é o poder do Satoru Gojo que expele as pessoas. Mas isso daqui não é o vermelho não, na realidade isso é o poder básico do Satoru Gojo. Isso é a divergência do infinito. Não entendeu? Calma que o próprio Satoru Gojo te explica. No capítulo 69, o Satoru Gojo explica pela primeira e única vez o seu próprio poder. Onde consiste na criação de uma série infinita de eventos que são aplicados num único ponto ou área. Isso cria um bug na física que faz com que o Satoru Gojo possa criar coisas impossíveis como, por exemplo, menos uma maçã. De forma prática, o que o Satoru Gojo faz é criar um espaço negativo em que o universo tenta consertar de alguma forma e o resultado disso é que o Satoru Gojo consegue criar um espaço infinito, por exemplo, entre ele e qualquer coisa ou até mesmo atrair as coisas para um único ponto ou expelir as coisas de um único ponto. Tudo isso faz a base do poder do Satoru Gojo. Porém, segundo o próprio Satoru Gojo, é muito difícil e cansativo controlar esse poder, ao menos naquela época. O que deixava o Satoru Gojo muito, mas muito cansado. Contudo, hoje a gente está falando de um Satoru Gojo mil vezes mais poderoso do que quando ele era um aluno. Com a técnica reversa, o Satoru Gojo já não se cansa mais e controla muito, mas muito melhor o seu próprio poder. Como resultado, o Satoru Gojo consegue controlar e efetuar o seu poder muito melhor do que antes. Ele consegue expelir e atrair as coisas sem utilizar uma técnica inata com uma precisão muito maior do que na época em que ele era apenas um aluno. E foi exatamente isso que ele fez. Ele simplesmente utilizou os conceitos básicos contra o próprio Sukuna. Nessa cena, é como se o Satoru Gojo criasse um ponto de atração que empurrasse esses dois clones para um único ponto em comum. Foi exatamente isso que o Satoru Gojo utilizou contra o Sukuna. Porém, de uma forma um pouco mais clara, o Satoru Gojo utilizou algo mais aproximado com o que ele fez contra o Sukuna na sua luta contra o Toji. O Satoru, com um movimento, jogou o Toji para longe, em direção à parede. E nessa época, ele nem mesmo sabia utilizar o raio vermelho, que é o seu poder que expele tudo o que passa. Então, é fato dizer que nessa época, o poder que expulsou o Toji, na realidade, atraiu o Toji para longe do Satoru Gojo. O que o Satoru Gojo utilizou, então, contra o Sukuna não foi algo que expeliu o Sukuna, mas sim puxou o Sukuna para longe do Satoru Gojo. O Satoru Gojo provavelmente utilizou o azul para isso, que é a base do seu poder. Todos os poderes do Satoru Gojo meio que são baseados ali no azul. E foi exatamente isso que ele fez. Para você entender melhor, é como se o Satoru Gojo criasse, logo atrás do alvo que ele quer executar o seu poder, algo que puxa ele com força. No caso do Sukuna, é como se alguma força estivesse puxando com extrema força a camisa do Sukuna contra a parede. Isso esmagasse o Sukuna naquele momento. E não o contrário, algo que empurrasse o Sukuna contra a parede. É um pouco sutil, mas essa é a base do poder do Satoru Gojo. Aí você pode até mesmo se perguntar, depois dessa explicação aqui, por que que então o Satoru Gojo não utilizou o vermelho logo, se a ideia era fazer com que o seu alvo fosse para longe dele. E o vermelho é muito mais forte do que o azul que foi utilizado contra o Sukuna. Mas na realidade, tem algumas vantagens sim em utilizar esse poder básico de puxar as coisas, ao invés de o vermelho, que é muito mais poderoso do que o azul para esse efeito, no caso. Na realidade, eu vejo duas vantagens. A primeira é que é muito mais rápido de se ativar essa técnica do que o vermelho. O Satoru Gojo simplesmente fez um movimento de mão e pronto, já está ativado. Já no vermelho demora alguns milésimos de segundos a mais. Porém, outra grande vantagem é que o Gojo consegue controlar a rota que ele quer jogar o seu alvo, como ele fez com o próprio Toji. Ele não foi em linha reta, o que significa que o Gojo consegue controlar aquilo que ele está puxando. Um outro exemplo foi justamente nessa luta onde o Gojo arremessou uma ponte para cima do Sukuna. E como a gente pode ver, não foi exatamente em linha reta, o que significa que o Satoru Gojo estava controlando a trajetória daquilo que ele arremessou contra o Sukuna. Sendo assim, diferentemente do que muita gente acabou achando que o Satoru Gojo já estava utilizando um poder novo, na realidade não. O Satoru Gojo só utilizou o que ele já vinha utilizando, com a diferença de que ele está muito melhor do que antes. Então, as coisas parecem diferentes, mas são a mesma coisa. O que também não tira a expectativa de que em algum momento o Satoru Gojo utilize um poder novo. Eu acredito que ele venha a utilizar algum poder que a gente ainda não tenha visto, mas esse ainda não foi o caso. Talvez mais pra frente ele utilize um poder novo. Eu só fico imaginando que se o Satoru Gojo estiver escondendo esse poder novo até agora, deve ser um negócio realmente muito roubado. Bem galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, espero que tenham gostado. E se vocês curtiram, faça isso, curta esse vídeo aqui e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum conteúdo de Jujutsu Kaisen, beleza? No mais, eu agradeço a todos os membros desse canal que sempre me ajudam a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.